Esses fenômenos classificados como redemoinhos de poeira acontecem em dias muito quentes e com tempo seco. Isso tem ocorrido com um pouco mais de frequência no setor oeste do estado, em função das temperaturas estarem passando dos 30 graus, ausência de chuva por vários dias, já estamos há quase duas semanas com pouca chuva na região, e as temperaturas sempre acima dos 30 graus durante o período da tarde. O desenvolvimento das lavouras também está bastante prejudicado, a terra muito seca, e esse calorão todo acaba gerando esses pequenos fenômenos que muitas vezes não chegam a oferecer grandes perigos, mas no interior desses redemoinhos o vento é um pouco mais forte. Assusta, parecido com um tornado até, mas é bem diferente, a dinâmica é parecida, mas é só por causa do forte calor mesmo, esse fenômeno tem pequena escala e não provoca grandes estragos. Com as informações do tempo, Lisandro Jacobi, meteorologista do Cimeapara.